Mais um dia, mais um ataque informático de grande escala. Ainda esta semana fomos recordados dos 533 milhões de utilizadores que viram serem roubados ao Facebook com uma série de dados pessoais, e eu já lá vou. Agora o problema novo é com o LinkedIn, e é na ordem dos 500 milhões de utilizadores. E há aqui algo que todos podemos tomar como garantido. Este roubo não foi o primeiro e não vai ser o último. Neste vídeo curto, espero que eu, vou mostrar-lhe uma ferramenta que lhe diz se a sua conta no Facebook foi uma das atacadas ou se noutras ocasiões, noutros ataques, os seus dados foram levados e agora estão disponíveis livremente na internet. Vou também sugerir-lhe ferramentas que de certa forma lhe permitirão ter palavras passe mais seguras para utilizar na internet. Antes disso vou apenas apresentar-me, o meu nome é Rui Tocayana, este é o Istá Ligado, um canal no YouTube sobre tecnologia e tudo à volta. Subscreva, é muito simples, basta dar um toque naquele botão vermelho que está aqui embaixo e só tem a ganhar com muita regularidade. Eu chamo também a atenção para uma série de grandes negócios poupanças que não vai querer perder, ligadas sempre à tecnologia. Mas não é esse o caso de hoje, isso fica desde já prometido para a próxima semana. Hoje o propósito deste vídeo é falar dos ataques ao Facebook e também ao LinkedIn. Vou começar pela novidade, o LinkedIn admitiu esta sexta-feira ter sido alvo de um ataque informático. O LinkedIn é uma empresa que pertence à Microsoft e é uma rede social apontada para o mundo das empresas. As empresas incomunicadas alegam que não se pode falar num ataque, mas é certo que aquilo que está à venda na net são dados como os nomes completos dos utilizadores, os endereços de e-mail, números de telefone, informações relacionadas com a situação laboral, ligações das redes sociais e mais uma série de coisas. Não se sabe, no entanto, é se essa recolha de dados aconteceu recentemente ou se tem algum tempo. E eu falo também em recolha de dados porque lá está. O LinkedIn alega que não foi um ataque propriamente dito, que aquilo que foi levado foi algo que, de uma forma ou de outra, os utilizadores já partilhavam livremente na rede social. Mas, independentemente de ser um ataque ou não, o que é certo é que esses dados relativos a 500 milhões de utilizadores estão neste momento à venda na internet. Já o caso do Facebook é algo diferente e é pior. O ataque aconteceu em 2019. Os piratas conseguiram aceder a dados relativos a 533 milhões de contas. Já agora, aparentemente, 2 milhões desses utilizadores são portugueses. 20% da população nacional terá sido roubada, um número extraordinário. E entre a informação que foi recolhida pelos atacantes, não estão palavras-passe, mas estão coisas como números de telefone, e-mails, nome completo, o ID do Facebook, datas de nascimento e mais uma outra coisa. Ou seja, tanto num como noutro ataque não parecem ser informações muito importantes, porque isoladamente não servem para muito, mas com alguma engenharia o caso muda de figura. Sabendo coisas como o número de telefone, o nome completo e a data de nascimento, relacionando tudo isto, bom, acredito que já se conseguem fazer alguns estragos. E aqui, como eu disse antes, o caso é pior, porque depois de 2 anos à venda, a base de dados acabou por ser vertida gratuitamente para a internet. Essa é a má notícia, boa. Se é que há aqui uma boa notícia, é que quem trata do site Seve I Been Owned já filtrou esses dados e já encontrou uma forma de dizer a quem for lá a esse site se foi um dos atacados ou não. Eu não fui, portanto não tenho como mostrar, mas o funcionamento é muito simples. Para ver se está nessa lista maldita, tenho duas opções. Talvez seja melhor começar pelo e-mail, escreva-o no campo indicado e torça para que a resposta seja esta que está a ver. Não foi vítima de um ataque. Também convém ver o número de telefone. Aí tem a de pôr o indicativo mais 351 e depois o seu número. E já agora, o e-vibe não é um site antigo, dedicado exclusivamente a isto. É um site seguro, portanto pode utilizar e pôr lá os seus dados à vontade. Já mostrei a resposta que aparece quando o nosso e-mail não foi alvo de nenhum ataque, agora mostro aquilo que é a minha realidade. Eu, de uma forma ou de outra, já fui alvo desses ataques e se o mesmo se passar consigo, o site vai mostrar-lhe onde e quando é que isso aconteceu. E atenção que estes são os ataques e as bases de dados que, entretanto, passaram a ser livres na neta. Haverá muitas outras. Por exemplo, a do LinkedIn ainda não está aqui. Ele não nos avisa se fomos atacados ou não nesse ataque ao LinkedIn. Mas e então, depois disto, o que fazer, não é? Bom, em primeiro lugar, não há nada a fazer. Foi roubado, está roubado. Aliás, essa é a razão, ou a desculpa, que o Facebook utiliza para não avisar os utilizadores de que foram vítimas. É uma desculpa esfarrapada e deviam avisar, mas não deixa de ser verdade. Não há muito a fazer. Seja como for, e apesar de não terem sido roubadas palavras passe, talvez esteja na hora de as ir mudando. E o que eu recomendo é que use a autenticação de dois fatores, pelo menos nos sites mais importantes. Primeiro colocamos o nosso nome de utilizador e depois a palavra passe. E depois a tal segurança extra, que é através do telemóvel, por exemplo, recebermos um código e também temos de introduzir esse código no site onde queremos entrar. Os bancos todos já fazem isso. Eu faço isso noutros sites, por exemplo, com os meus e-mails. Assim, há sempre uma proteção extra graças ao telemóvel. Quanto às palavras passe, bom, propriamente ditas, convém que elas sejam o mais complicado possível. Várias palavras, uma frase inteira, meta para lá símbolos. Ou então, em sites que não interessam assim muito, o melhor é mesmo utilizar uma ferramenta que agora todos os browsers têm, que criem palavras passe aleatórias. E pronto, é uma palavra passe para aquele site e acabou. Elas até ficam guardadas na memória do navegador de internet. Se utilizar o Chrome, ele trata de partilhar esses dados dentro do telemóvel e do computador. Portanto, nem precisa de pensar muito nisso. E pronto, acho que está tudo. Espero não estar a ser o portador de mais notícias. O link para o Have I Been Owned encontra-o aqui em baixo. Só tem de dar um toque em mostrar mais. E já agora, nesse mesmo site, eu recomendo que façam outra coisa. E eu tenho isso ativo com os meus e-mails. Que é, lá em cima, vai poder utilizar a opção de ser notificado sempre que o seu e-mail for encontrado num novo ataque. O site, o Have I Been Owned, trata de o avisar. E já me aconteceu. Já me aconteceu acordar de manhã e receber a péssima notícia de que o meu e-mail está entre um dos milhares que foram levados por hackers num qualquer ataque. Bom, é só uma recomendação. Ative esse serviço. É gratuito. E olha que mais vale ser avisado do que ficar no escuro e não saber. E agora sim, está na hora de me despedir. Eu sou o Rui Tocayana. Esta foi mais uma edição do Isto é Ligado. Subscreva o canal. E se achar que merece, não se esqueça de deixar um gosto neste vídeo, independentemente de serem mais notícias. Um abraço. Até muito breve.